Minas Gerais vai receber um investimento de mais de 3 bilhões de reais por meio da instalação de uma plataforma de mineração sustentável da empresa Gerdau, na região central do estado. Além das cidades de Ouro Branco, Barão de Cocás e Divinópolis, Sete Lagoas será beneficiada. A expectativa é a de que mais de 5 mil empregos sejam gerados. Com o investimento, a capacidade anual de produção de minério de ferro da empresa será ampliada para 5 milhões e meio de toneladas. A unidade de Ouro Branco está prevista para entrar em operação no final de 2025. O minério de ferro será produzido nesse novo investimento. Ele será, em sua totalidade, direcionado para o abastecimento das unidades de produção de aço da Gerdau, no estado, Ouro Branco, Barão de Cocás, Divinópolis e também Sete Lagoas. O anúncio do aporte foi realizado na última quinta-feira no Museu das Minas, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, com a presença do governador do estado, Romeu Zema.